Mano, esse cruze aí da frente tá chutado, guri, faz uns 5 minutos já que eu tô a 200 por hora e eu não cheguei no cara ainda Ó, não chega, viado, o cara tá chutadaço, vai dar uma briguinha legal aí, ó É, e aquela da Jona também tá chutada lá, ó Ó a velocidade que a Dodge tá fazendo a curva Ó, 200 por hora e o cruzinho ali, fi Se eu alcancei ele é porque eu tô andando mais rápido, se ele quiser, se eu for travassar ele, se ele acelerar é porque ele tá na maldade Olha isso, véi, ó a Don Jona, 200 por hora Caraca, viado Ó Ó Ó aqui, ó Ó, vou parar do lado dela, ó, pra vocês verem, ó Ah, não vai dar pra parar não, porque tem que passar Vamos apertar o cruze Ah, cruze, isso aí é você sabe Ó Será que o maluco tá andando? Tô só triscando o pedal assim, ó, não tô acelerando Quintinha de boa Uia Cê é louco, fi O cara tá inspirado Vamos acompanhar ele no tempo, o que que tá de boa Daqui a pouco a gente passa aí Ó, vamos passar ele agora, ó Pisando tudo Olha aquela cruz, olha, põe naquela primeira espaço Põe naquela cruz, será que vai ter um retão massa? Ó, ele tá pisando tudo também, ó Cruzeando, hein, fi Tá original, isso aí nunca é na vida A placa é de onde? É esse Vou chegar mais perto pra você ver É agora De Goiás De Goiás Vamos ver, hein Agora que ele acaba atrás Ó Ó Cê é louco, turi Subidinho, ó Vou voltar aqui porque vai ficar a faixa proibida ali Não vou ficar riscando aqui Mas tá andando, hein, fi O cruz tá andando Que da hora, véi É, eu gosto disso aqui Eu gosto de pegar um Player 2 no meio do caminho Isso não tem graça Vou pegar a vácuo pra passar ele agora Ah, pega o vácuo Passa mais rápido Tô acelerando tudo Olha lá, ó Ficou pra trás E o bichinho anda, hein, fi Cê é louco, ó Tá na minha bota Olha, como tá a temperatura Zero, meu guri Bem baixa, hein Ó, tá dando 120 GPS já 223, nois E o cruz ali no mesmo lugar Não deixei, olha lá O cara vai até lá Tá em palmas com nós Que massa Ali na frente é uma rotatória ali Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado por assistir.